Pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo dessa vez É mais um dos vlogs de viagem Eu estou em Amsterdã, provavelmente quando sair esse vídeo Tá passando calor, obrigada Quando sair esse vídeo Eu vou estar Já vai ter subido o vídeo de Amsterdã em si E eu estou indo agora pra um bar de gelo Um bar todo congelado E eu quero mostrar isso pra vocês Porque eu nunca tinha ido antes Então acho que é legal Eu vou lá E aí 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 E aí